O cardápio de hoje vai ser um feijão tropeiro com arrozinho branco e uma sobrecoxa temperadinha. Aqui eu botei a quantidade que eu quero de feijão verde e eu vou deixar uns 20 minutinhos de molho, enquanto isso eu vou temperar o frango. Eu já compro a sobrecoxa desassada no mercado mesmo, a bandeja. E eu vou temperar com esse tempero pra frango. É uma misturinha de vários temperinhos, ele tem sal, caldo de galinha, cebola, alho, limita preta, canela, cravo, urucum. Enfim, gente, é uma misturinha com vários temperos. Aí eu vou misturar aqui porque os temperinhos ficam no fundo. Tá no frango. Vou deixar aqui pegando um gostinho. Enquanto isso eu vou cortando as cabecinhas de alho que eu vou usar pra temperar. Isso daqui foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Chama-se processador de alimentos manual. E aqui eu corto os temperos e já sai assim, ó, todo em pedacinhos. Eu corto o alho, cebola, tudo aqui nele. Vocês podem achar na internet e ele custa uma média de 25 reais. O frango que eu faço na airfryer eu gosto de colocar primeiro 15 minutinhos em 160 graus. Depois eu coloco os minutos finais em 200 pra ele ficar crocante por fora e assadinho por dentro. Mudei de ideia. Eu não fiz arroz branco, fiz arroz integral porque eu percebi que o arroz branco da minha casa acabou. Então, gente, eu usei o arroz integral. E o segredo é só usar mais água do que o que você usa no arroz branco. Porque como o arroz integral ele é mais duro, ele demora mais pra cozinhar. E aí você botando mais água ele fica molinho. O arroz tá no fogo. O feijão, depois que a panela começa a estirar, eu conto 10 minutos. E aí o frango ainda tá aqui, ó. Enquanto tá tudo no fogo, eu vou cortando os outros materiais pra fazer o feijão que eu peço. Gente, eu acabei de quebrar. Vou ter que cortar na mão mesmo. Aí eu estava tirando a capa da calabresa. Geralmente se usa bacon pra fazer feijão tropeiro. Mas como eu não tinha, eu resolvi fazer com os ingredientes que eu tinha em casa. E eu tinha a calabresa, então foi o que eu usei. Mas aí você pode usar o que você quiser. Primeiro eu coloquei a calabresa. Como essa calabresa não soltou muito óleo, eu coloquei um pouquinho de óleo pra dar uma fritadinha. Depois eu acrescentei a cebola. E quando a cebola já estava ficando um pouquinho mais dourada, eu acrescentei o alho. Porque o alho ele frita mais rápido. E aí eu esperei ficar douradinho o alho pra acrescentar os outros ingredientes. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei também um pouquinho mais de óleo. Usei três ovos. Geralmente se usa o ovo cozido. Mas como eu estava sem tempo, estava todo mundo com muita fome. Eu quebrei o ovo mesmo na misturinha aí. E deu super certo. Acrescentei o feijão. Pra feijão tropeiro, o feijão ele tem que estar um pouquinho mais durinho. Ele não pode estar muito mole. Então eu deixei só dez minutos na pressão. Tirei e reservei. E aí eu fui misturando tudo pra pegar o sabor. Depois acrescentei um pouquinho de sal. Sal a gosto. Vocês vão acrescentando e provando. E por último, a farinha de mandioca. E aí eu gosto de deixar um pouquinho pra farinha fritar. Decidi fazer uma batata frita, gente. Mas a batata frita daqui de casa, a gente sempre compra um sacão. E coloca na airfryer. Fica ótimo. A gente gosta bastante. Almoço finalizado. Fiz aqui a batatinha na airfryer. Suquinho de caju. A sobrecoxa. Na airfryer também fica uma delícia, gente. Essa casquinha fica bem crocantezinha. O feijãozinho tropeiro. E o arroz integral. Porque como eu disse pra vocês aqui em casa, eu não tava tendo arroz branco. Então eu fiz integral hoje. Comidinha simples, mas feita com muito amor. Agora a gente vai atacar. Porque tá todo mundo com fome, olha. A Jade tá aqui só esperando pra comer. Depois do almoço, a gente tirou uma sonequinha. E, gente, a cozinha ficou uma zona. Típico de cozinha pós a refeição. E eu vou agora limpar tudinho junto com vocês. Ficou uma leve bagunça. Só que não é nada de leve. Aqui tá a comida que eu ainda não guardei. Eu vou guardar. Como tinha muita louça suja, eu fui lavando por partes. Porque não cabia tudo no meu escorridor. Então eu ia lavando, secando e guardando. Pra depois eu lavar mais louças. Guardei o resto de comida que sobrou pra gente comer depois. Almoçar no outro dia. Porque aqui a gente não estraga a comida, tá, gente? Mais louça pra lavar. Depois eu troquei o lixo. Esse lixinho aí eu troco todos os dias. Porque ninguém merece, gente. Lixo fedido perto da cozinha. Aproveitei também pra dar uma organizada nessa parte de baixo. Na correria do dia a dia sempre acaba bagunçando. Então sempre que eu posso, eu tô organizando essas coisinhas aí embaixo da pia. Gente, no meio da minha arrumação, meu tripé quebrou. Tô vendo como é que eu vou terminar esse vídeo. Mas tava tudo bagunçado. Aí eu tirei tudo, passei um paninho lá em cima do armário. E aí eu estou reorganizando. O que é você? Não, Lari. Finalizei lavando e secando a pia. Porque eu não sei vocês. Mas pra mim, aquela imagem da pia limpinha e seca é tudo na minha carreira de atriz. Traz uma sensação de paz tão grande. Então pra mim essa parte é essencial na arrumação. Também limpei o fogão porque ninguém merece, né, gente? Sentir um fogão sujo fora que atrai mosca, inseto, essas coisas. Eu gosto muito de dar esse mister músculo aí que eu estou mostrando pra vocês. Eu passo, deixo agir um pouquinho. Depois eu retiro com a esponjinha úmida. E fica top. E pra finalizar o meu dia, nada melhor do que um cafezinho no fim de tarde. Então não poderia faltar esse vídeo. Eu sou viciada em café. Eu amo tomar um cafezinho sentado, vendo o pôr do sol. Apreciando a paisagem linda da minha casa, que eu vou já mostrar pra vocês. Que foi, meu amor? Olha só quem apareceu hoje no vídeo, gente. Ele tá na fasezinha tão apegado a mim. Às vezes eu penso em reclamar porque ele não deixa mais eu fazer nada. Ele chora muito quando eu saio de perto dele pra trabalhar, é bem difícil. Mas quando eu penso que daqui a um ano ele já vai tá grande e mais independente. Eu vou ficar com saudade. Eu sempre... Eu me arrependo de pensar em reclamar da fase que eu tô passando. Porque tá passando tão rápido, gente. Esses dias ele era só um bebezinho recém-nascido e agora ele já tá crescendo. E eu tô tomando aqui o meu cafezinho do fim de tarde. Eu amo, gente, todo fim de tarde tomar um cafezinho aqui na varanda da minha casa. É, meu amor, ele me olhando. Eu ia fazer outras coisas, mas não deu tempo, gente. Eu ia... Vocês viram que de tarde a gente dormiu. O Miguel dormiu. E graças a Deus eu consegui dormir porque eu tava bem cansada. Vou comer aqui um cafezinho com os biscoitinhos pra finalizar. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Espero que vocês fiquem aqui no canal. É um prazer sempre ter vocês aqui. Um big beijo. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome de Jesus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.